Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Nós atingimos a meta de mil likes no vídeo passado, por isso estamos trazendo para vocês aqui o teste de gripe molhado das luvas da minha coleção. Eu peguei aqui as melhores luvas de goleiro da minha coleção, todas elas top de linha, todas elas elite profissionais, e a gente vai testar qual delas tem o melhor gripe molhado, tá bom? Para você jogar na chuva com a maior segurança. E quem vai me ajudar nesse teste? Vocês já sabem, é o M32 Vê, não vem aqui! É isso aí, meu amigo! Mais um vídeo aqui no canal do Eduardo Brás, eu jogo no Gol, então galera, brigadão aí por deixar aquele like maroto, então vocês estão aí assistindo nossos vídeos, obrigado mesmo pela força, tá? E se você não assistiu os outros dois vídeos, tá aqui em cima, tá aqui em cima, tem o teste 1 e o teste 2. Porque são muitas luvas, a gente teve que dividir em dois vídeos. O vídeo ficava muito grande. Então, tem os dois testes aqui em cima, hoje é só o teste molhado. Tá molhado, fechou? Vai acelerar um pouquinho, e vocês já vão deixando comentários de vocês, para ver qual que ficou o melhor aí, que teve mais gripe no molhado. Quer saber qual tem o melhor gripe no seco? Vai lá no vídeo, vai lá no vídeo, nossa opinião foi igual. E não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixa a curtida pessoal, porque essa série de vídeos deu muito trabalho para fazer, não deu? Deu demais. Deu muito trabalho para gravar, e muito trabalho para editar. Mais para editar, editor. Parabéns, foram top os dois vídeos aí. Obrigado, obrigado. Vamos lá então, chega de falar e roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar com a primeira luva do teste número um que a gente fez, que é a Reuch G3 Duo, tá bom? Palma Duo, a luva vai ser completamente molhada agora. Vamos lá, Bento, traz para a gente aí a água. Olha aí, água. Vamos encharcar bem a luva. Olha só as duas luvas. Porque a gente vai fazer o teste segurando a bola e também chutando também. Chutando, fazendo a pegada. Vamos molhar a bola também? Olha, traz aí. Molhar a bola. Bola molhada. Olha só, vamos lá. Ó. Segurou. Certo? Mas o que vale é a bola no movimento. Bola em movimento. Vamos lá? As duas mãos. Com essa aqui, vai. Essa mais difícil. Aí, pegou. Fechou. Vamos lá, fazer a bola em movimento. Está ensopada. Vai. Ó, hein? Peguei na luva, cara. Olha aqui, ó, como é que eu segurei a bola. Ó. Na luva, ó. Vira a mão. Ups. Tranquilo, galera. Olha só, a luva está encharcada. Vocês podem ver que eu fiz os punhos com muita facilidade. Até mesmo, bola que estava escapando, ela ficou. Segurou. Aí, segurou. E tudo. Agora, neck. Mão esquerda também. Segurou. Ué, aqui está bem encharcado, tá, galera? Tem que entrar mais lá, não, tá, galera? Aqui é tudo ao vivo. Vamos lá. Fazer umas batidas decentes para você, porque... Tem gente que... Ó. Ó, essa foi mal. Essa foi mal. Não, assim, ela vem abaixando, você consegue segurar, ela não faz aquele sabão, né? Olha, segurou. Ela estava escapando e o ato segurou mesmo, molhada, galera. Excelente o G3 da Roche. Gostei, tá? Como é a primeira, até agora é a número um? Passou, passou. Passou o teste. Não passou vergonha, não. Tem gente que está preocupado, hein? Estou vendo aí. Detalhe, essa aqui, você falou que não ia se dar bem. Eu achei que não ia se dar bem. No primeiro vídeo, ele falou assim, vamos começar por aquela que eu acho... Que não vai ficar... Que não vai ganhar o gripe. Olha, e no molhado, me surpreendeu a G3. Excelente, excelente mesmo. É excelente, é... Ó, existe o ruim, o normal, o bom, o ótimo, o excelente, tá? No excelente, beleza? Essa aqui é ela de 2018, né? Ela já está com bastante uso. Vamos ver como é que ela se sai molhada. Traz aí, vai. Será que vai precisar fazer uma procurada? Opa! Olha só. Vai. Bom. Bom. Só uma esquerda tem um pouco de eficiência. Eu tenho, eu tenho eficiência na minha esquerda. Olha só que engraçado. Outra. Eu acho que segurou, igual a LaRoyce, nessa bola está pior. Essa bola está pior. Essa bola está bem ruim. Tranquilo. Tranquilíssimo. Tranquilo, galera. São luvas profissionais, né, caras? As luvas não vão deixar a gente na mão. Não, muito toque, tá? Mesmo essa bola aqui, como uma honra não conseguiu ficar fazendo pegada, com as duas mãos ali no chute, ele se encerrou muito bem. Nenhum problema. Ela bem molhada, eu não vou tirar o excesso de água. Tranquilo, né? Excelente. Eu já não senti tanta dificuldade como eu guardo para a escape de segurar a bola molhada. A gente, eu não tirei o excesso da água, tá, galera? Ficou com todo o excesso da água nela. Eu acho esse grip da LaRoyce, a CC, muito bom. Então, no colho não vai ter novidade, né? Não vai. Ela está esperando. Esperando que vai me surpreender. Não vai me surpreender, porque, né, se com uma mão eu preciso segurar com as duas, com certeza vou fazer melhor. Tranquilo. Galera, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Então, assim, como eu falei nos meus vídeos, quando você faz defesa com apenas uma das mãos, poxa, com as duas, você tem que fazer melhor. Se estiver escorregando, realmente, quando você vai para o campo, você não tem tanta segurança, tanta confiança. Mas, com as duas mãos, é mais fácil do que com uma mão só. Lógico que a bola em movimento dificulta um pouco, mas quando você pega com uma mão só, ela consegue segurar, quando você vai com as duas, você tem confiança para tentar. É a minha opinião, beleza? Afinal, entre essa aqui, a Royce, como você está até agora? Cara, eu preferi essa da Nike agora. Agora ficou melhor que a Royce. Ficou melhor que a Nike. Eu acho que é por causa do porte, né, que você gosta mais. O porte também eu gosto mais, porque eu consigo abrir mais os dedos para segurar. Com a Royce, quem fica com o dedo um pouquinho mais fechado, porque quando eu abro demais, acaba pegando lá. Exatamente. No meio. E agora, H.O.? É então, pessoal, e é bom a gente falar que o grip da luva tem muito a ver com o corte. Às vezes você tem uma luva que não tem o melhor grip, mas com o corte que você gosta, com o corte que você é adaptado, a luva fica incrível. A luva se adapta mesmo. Se adapta mesmo. Se adapta mesmo. Exato. Agora, H.O. do meu goleirão do Corinthians, Cássio. Nosso ídolo. Nosso, né? Nosso. Gigante. Gigante. Vamos lá, então, galera, linha Pro Game. Do Cássio, tá? H.O. Soccer Pro Game. A mesma luva que o Cássio usa. Não é a versão intermediária, não é a versão training. É a Pro. A moneda que o Cássio usa. A gente não é nem Pro. É a Pro Elite. É a mais Game. É, porque tem outra Pro lá. Tem a Pro mais abaixo dela. Tá bom, vamos lá. Bola. Você conseguiu? É, não consigo. Talvez você... Opa! Tá medrando. Opa! Tá pegando. É. Beca um pouquinho, mas solta. Vamos ver outra bola. Pior. Me dá uma... Deixa eu deixar a bola totalmente encharcada, sem apertar. Pega aí. Sem escoar a água. Aí, lupa encharcada. Vai, é o mesmo bico. Não consigo. Pronto bate. Quase escapou. Mais. Aí você errei, hein? Boa. Escapou. Escapou o chute no ponto, não. O chute segue. Duas. Três. Foi boa. Fegou na luz. É, você vê que é uma uva que não conseguiu segurar menos uma das mãos, mas isso saiu bem no chute. Não bate nem um punho. Teve um punho que ela soltou. É, mas foi uva. Não foi punho na água. Uma garota só que educasse. Ó, não vou tirar o excesso de água. Anda a bola. Você prefere assim? Pro teste? É, porque depois eu tiro. Se não, eu ponho o excesso e depois eu vou tirando. Depois você tira, tá bom. Não tem um brigo tão bom quanto o da Nike. Aí, pegou. Pegou. Ela começou a sair um pouco da água, começou a melhorar. Ela totalmente encharcada, ela decepcionou um pouquinho. Mas eu acho que eu preparei a luva. Ela preparou pra mim. Porque na hora que começou, na batida, ela começou a aprender melhor. A adaptar melhor. Agora, eu consigo segurar. Eu consigo sem muita dificuldade. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver no restante do teste. Como eu gravo primeiro, eu vou ter mais dificuldade e ele em seguida vai segurar. Pode ser que ela consiga melhor. Você preparar, amaciar a luva. Por isso que é bom fazer aquecimento. Por isso que tem que falar com a galera. Por isso que tem que fazer aquecimento. Preparar a luva. Ótimo. Manda a boca. Aí. Muito bom. Vai ser bem. Eu até esqueci de fazer esse movimento aqui com a bola aqui. Mas com essa bola aqui, estou sentindo um pouquinho mais de surregar. Tanto ela te pegar ali, eu senti que ela escapa um pouquinho, mas depois ela prende. Mas mesmo assim, não está tão ruim. Ela vai segurar com uma mão. Vale falar para o pessoal, por isso que a gente recomenda, quando você compra uma luva, você não vai direto para o jogo. Não vai. Primeiro você treina com a luva. Você amacia ela. Ela lava ela. Lava, amacia, faz punho. Chega antes do jogo. Não vai chegar em cima da hora para jogar. Chega antes do jogo. Essa aquecimento. Vê se está legal. No vestiário. Tem que amaciar. Você viu? Eu amacei para você, você chegou lá e pegou a bola com facilidade. É isso aí. Agora tem melhor molhado que no seco. Melhor molhado que no seco. Assim, não, seco está melhor. Está sendo mais confiança. Tá. Mais assim. No ranking ela subiu mais. Só ele não olhar. Vamos de pulma agora. 2.1 Palma Elite Grip. A gente está soltando. A mesma coisa das outras. Está soltando. Pegou. Certo? Essa. Vamos para essa aqui. Aí, pegou. Mais confiança. Mais confiança. Ainda escorrega. Mas a questão, a gente tem que trabalhar a palma agora. Vamos lá? É isso aí. Sofre, escorregou. Peguei na lupa. Na lupa, né? Foi bem. Foi bem. Não, foi a melhor, mas foi bem. No tanquinho. Tanquinho portátil aqui. No portátil. Aqui não é no tanque. Aqui é mais chique. Aqui a gente coloca num balde de acrílico. Balde de acrílico. Né? Já sepalei a balde do cara, né? Está ensopada, né? Escrime agora. Ó, bem ensopada. Mas mesmo assim tem bastante grito e tal. E ela, quando mais tira a água... Melhor fica. Melhor fica. Ó, melhor fica. Essa bola é mais difícil. É a bola mais difícil. Todas as duas eu tive mais dificuldade com isso. Estou batendo o punho melhor que você, hein, mano? Está muito bom. Estou acertando direitinho, né? Ah, escapou a última também. Igual comigo, ó. Ó, agora é a hora da Rinat The Boss. Mas o meu amigo aqui está cansado, né? Está cansado. Só de tirar e colocar a luva toda hora, mano. Mas você está cansado de fazer os punhos ou de tirar e colocar a luva? Tirar e colocar a luva. Cansa mais do que os punhos, né? Cansa mais do que os punhos e batida. E a batida também. Vamos lá, vamos testar essa Rinat The Boss aqui, ó. A luva linda. Vamos lá. Ômega gripe, o látex aqui, tá? Não é XP não. Essa aqui é ômega gripe. Olha. Já pegou. Vamos tirar a água. Vai. Ó, sem preparação. Mas se a gente fizer uma preparação... Eu tenho dificuldades com a mão esquerda, não seguro nada. Vamos, bora. Vamos, bora. Sem novidades. Muito bom. Muita segurança mesmo, gostei muito. Vamos ver a sopa aqui, ó. Como é que está no seu ranking aí? Meu ranking? Não, nem... Olha aqui, ué. O que? Você nem molhou aqui. Não, mas não tem outro água nessa região. Eu acho que está... Está entre as primeiras. Entre as duas, talvez. Primeiras. Gostei muito da Nike. Eu acho que está entre as três. Eu acho que eu ainda estou entre a Reust G3. Essa aqui e a Nike. E a Nike Boss. Caraca, ó. Até agora, para mim... Ganhou. O melhor. Até agora. Você viu que eu peguei com facilidade mesmo, sem a luta amaciada. Essa bola é mais difícil. Mais difícil, mas mesmo assim ainda está mais fácil do que as outras. E com as outras. Gostei. O Knat pode falar bem. Olha, peguei na luta. Na luta. Olha que excelente. Que pegada. Eu acho que o Venom está virando fã do corte negativo. Não falando do corte negativo, mano. Eu não gosto muito, não. Mas esse grip dessa luva aqui da Renate está sensacional. Olha, muita confiança. Então, se com uma lua assim, eu seguro tão fácil, quando eu vou para ali para se levar com as duas, eu vou com muito mais... Não é uma luva que você usaria porque ela é muito frágil, né? É muito fina. Exatamente. É preciso de dedo. Mas esse corte negativo, se vocês perceberem, ele abraça bem os dedos da galera. Tem pouco tecido na área interna aqui, então, como esse corte tem esse tipo de agarre, você consegue pegar a mão, mesmo abrindo toda a mão. Eita, está destruindo o meu estúdio aqui. Você consegue pegar mesmo abrindo toda a mão. Muito bom. Show. Aí, galera. Agora é a Reut MX2, que foi muito bem no teste seco, hein? A gente vai testar no molhado. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Poxa, pessoal, deixa aquele like porque ajuda muito o canal. E até porque o seu like vai fazer com que a gente cumpra a meta para lançar o último vídeo da série. Beleza? Yeah! Vamos lá, vamos olhar isso aqui, vai. Está soltando. Isso aqui vai precisar trabalhar. Você vai entender. Você vai conseguir segurar. Eu não consegui. Depois que eu fizer os punhos, você vai conseguir pegar. Também não. Boa, foi muito bem no seco. Na pegada com uma mão não está tão boa. Vamos para o bate. Mas vamos para o bate, que é o que interessa. Vamos lá. Vamos para o bolso. Vamos lá, a sua vez, mano. Você sabona? Tá bom. Aonde? A gente encostou em uma coisa, mano. Nossa. Você guarda, não é que não sabão, cara. Olha só que mancada, galera. Eu havia guardado uma das luvas com sabão. Eu esqueci de tirar o sabão de uma das luvas, da mão direita, que eu seguro. E tava escorregando bastante. Ele apertou e viu o sabão caindo. É bastante sabão, galera. Agora a gente lavou. Vamos fazer o teste. Ele vai fazer o teste pra mim, beleza? É isso aí. Vamos lá. Tomem cuidado, viu? Pra não fazer isso. Não deixem a luva guardada com sabão. É, senão vai escorregar mesmo. Vai ter jeito. E é assim que está muito bem no chute de... Não bate. Não bate. Manda a bola. Galera. Não tive dificuldade não, tá? Tá encharcado, né? Tá bem encharcado. Tá encharcado. É. Agora eu vou tirar bastante disso, né? Olha, nenhuma dificuldade. Eu tinha me decepcionadozinho. Não conseguiu segurar a bola com uma mão com a luva de arroz. É sacanagem. Aí realmente nós vimos que tava com muito sabão. Tá topo. Porra, Vigo. Eu acho que... Muito bom. Eu ainda consegui melhor com a Rinec. Com a Rinec. Mas a suplementa boa. Não tá tão ruim. A Rinec também eu achei um pouquinho melhor. Segura o pé. Sente. Sente de cuidado. Top. Ó, na luva. Não soltou. Você vê que soltou aqui na pegada, mas aqui... Pujou. Olha. Ah, mano. Você segurou essa bola? Galera, muito bom o grip. Excelente. Eu só fico ainda com a Rinec em primeiro. A Nike segunda, você vai pra terceiro agora. Olha só, pessoal. Nike SGT Premier. Essa é uma das luvas que eu mais sinto segurança. Principalmente em dia de chuva. Eu gosto muito de jogar com ela. Tá? Vamos ver aqui nesse teste como é que ela se sai. Bora, 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 bora. Bem molhada. Nike. Aí. Nossa. Aí, a mão esquerda eu tenho dificuldade, mas... É, ó. Mas segura tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Essa bola menos. Deixa eu dar o excesso agora. Vai. Sem o excesso? Sem o excesso, vai. Ó. Nossa, velho. Ó. Olha, eu já peguei a bola. Chico. No ponto dos dedos. Peguei também errado, mas deu certo. Deu certo. Muito bom. Continua muito boa a SGT, na minha opinião. Muito boa mesmo. E aí, o seu Rani, como é que tá? Olha. Qual que a gente fez mesmo? Deixa eu olhar lá. Poxa, eu não sei, cara. Essa aqui, eu acho que tá ganhando. G3, HO, RINATI e MX2. Eu tô entre essa aqui e a G3, eu acho. Eu acho. Ou a RINATI. Eu não sei. Comenta aí o que você vai fazer até agora. São todas as luvas boas, cara. Nenhuma deixa a gente na mão aqui. A gente vai fazer um teste depois, no final, de você comentar aí, sem as luvas. Sem luvas? Sem luvas. Olha. É que isso é? Toma uma bolada do Nali, você vai ver. Pegava, acabou? Passou. Galera, vamos lá, né? Uma Nike SGT. Bem encharcada. Bola Nike. Bola Nike lisa. Muito encharcada. Melhor encharcada e melhor. Melhor cabelo. Melhor cabelo. Ó, primeiro, até agora, primeiro lugar. Primeiro lugar, né? Eu falava. Eu falei pra você que a minha lua de confiança pra jogar em chuva era essa. Ó. Eu falei, irmão. Eu falei. Eu falei. Eu falei. É legal. A mão escapa. Olha. Você pode virar a mão, cara. Não vira. Porra. Tá abriendo. Foi buscar. Olha. Não, foi mal. Mas eu passo. Sem olhar, galera. O que é isso? SGT tá excelente. Brip. Fenomenal. Bem fantástico mesmo. Tá em primeiro. Jogou aí a... Renate pra segunda. A Renate pra segunda. E a Nike é bem por clipe. Bem por clipe pra tecer. Pra tecer. Apesar de que eu ainda achei que a MX2 tava com um pouquinho de sabão ainda, mas tava muito boa. E aí, galera. Gostado do vídeo de hoje? Como eram muitas luvas também, a gente vai ter que fazer um quarto episódio da nossa série, né, velho? É isso mesmo. Muita luva pra testar, mas o gasto tá muito lento. É, o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você quer ver o resto do teste, por que que a gente tem ainda pra mostrar o pessoal? Fala aí. Cara, nós temos as Adidas 1.0 e 2.0. Nós temos as Royce mais tops, mais premium, que é a Speed Bump e a G3 Fusion. E nós temos ainda a Zuby Sport, que é a Absolute Grip e a Super Grip. Isso. Então, só isso. A gente tem que testar no último vídeo da série, tá bom? Então, não perca. E pra rolar o último vídeo, precisa o quê? Precisa do like. Tem que ter mil likes, tá bom? Mil likes nesse vídeo. Ah, ou não? Vamos bater um pouquinho mais? Mil, 500 likes? O que que você acha? Vale a pena, pô. Era soltão de luva, luva molhada. Gripe Seco já foi, você já viu que valeu a pena. Bora, 1.500 likes. Valeu, por favor. Ajuda o canal, pessoal. 1.500 likes. É isso aí. E solta o último vídeo, tá bom? Solta o último vídeo. Solta o último vídeo pra vocês. E se inscrevam no canal. Yeah! Segue a gente no Instagram. Eu jogo no gol. M32 Venom. É isso aí. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Próximo, Venom. Fui.